O custo da Petrobras não vem exclusivamente do preço internacional, porque sabemos que o Brasil é o grande produtor de petróleo, a Petrobras tem a capacidade de refino, ela tem um monopólio do refino no Brasil, não é um monopólio legal, porque é autorizado, mas é um monopólio de fato, só a Petrobras faz o refino, então a composição de custo da Petrobras pode se aproximar do mercado internacional, mas não é igual ao mercado internacional. Então, quando ela quer praticar o preço internacional, ela está fazendo uma política de maximizar os resultados, que é legítimo da iniciativa privada. Eu falo isso com bastante tranquilidade, porque a Petrobras, para o preço do óleo diesel, ela pratica paridade com o internacional, mas para o preço do gás natural ela não pratica. O preço do gás natural vendido pela Petrobras no Brasil é muito superior ao preço médio do mercado internacional. É uma decisão política da Petrobras que a gente respeita, mas é oportunidade de deixar claro que para situações análogas, elas foram decisões diferentes. Então, mas o que a gente está colocando que nós não conseguimos administrar é a volatilidade do aumento do preço do óleo diesel. Nós transportadores, aqui eu ouso falar também pelos autônomos, nós não temos a capacidade técnica de suportar aumento de preços diários, quinzenal ou até mesmo mensais. A gente faz a proposta de que as variações que acompanham o mercado internacional sejam feitas com intervalo mínimo de 90 dias. A Petrobras tem condição de fazer isso sem alterar a política de preços dela. Ela tem e faz RED de preço. RED é um instrumento do mercado financeiro onde é que você compra de algum técnico e se o preço subir acima da expectativa, ela é recompensada pelo mercado financeiro. O RED tem custo? Tem. Vai ser mais um item na panela de custos da Petrobras, um item que vai influenciar muito pouco no aumento, mas vai dar uma tranquilidade para o mercado se a Petrobras tiver a iniciativa de ir à pública e dizer que ela vai ter condições de praticar preço internacional, mas respeitando uma periodicidade mínima de 90 dias. Outra situação também que queria apresentar, já usando as palavras do deputado Diego Andrade, é que a Petrobras é uma grande embarcadora, ela comprata a frete, porque todo o produto dela, todo o diesel, toda a gasolina, todo o álcool é transportado. E a grande maioria pelo roboviário, porque nós temos a bala ferroviária pequena, que não abastessa as refinarias. Ela poderia e deveria dar o exemplo ao mercado, que eu vou praticar preço de óleo e diesel e automaticamente aumentar o frete dela. Porque se a Petrobras faz isso, é para chamar as companheiras petroleiras, que são poucas, a Shell, a Ipiranga, e isso faz com que o mercado todo acompanha e evita que o custo fique só na mão do transportador. Então, já tocou a campainha, já o meu tempo já está esgotado, mas ficaria essas duas situações, que a Petrobras assumisse o custo de fazer um RED para poder aumentar a cada 90 dias, para poder evitar de onerar o transportador. Nós não temos condições de negociar preço a cada semana ou a cada dia. Eu falo aqui até com tranquilidade, porque eu conheço também os autônomos, eles vão falar daqui a pouco, nem o autônomo, nem nós empresários temos condições de estar negociando com essa frequência toda. É mais fácil suportarmos a política de preços internacionais do que a volatilidade. É essa, sim, que acaba matando. É o que eu tenho para falar. Muito obrigado, Wander. Não tem perguntas. A gente retorna nas perguntas. Muito obrigado. Fui à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.